Feijão carioca a R$ 12,99, alto em torno de 10%. Feijão preto também e aqui custa R$ 6,99. O preço do arroz aumentou 2,77% e dos ovos 6,77%. E a cartela com 30 está R$ 16,99. Marisa pesquisa os preços e se recusa a comprar quando vê que está muito caro. Por mais que peçam o isolamento, eu vejo o preço em um lugar e no outro, porque realmente está muito alto e muito diferente. Eu não acho que é culpa só do comerciante, eu acho que tem um problema de deslocamento de mercadoria, mas acho sim que tem algumas coisas que estão sendo abusivas. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, entre março e 22 de abril, os principais itens alimentícios da cesta básica tiveram alta de 1,86%. Antes da pandemia, os mesmos itens eram 0,26% mais baratos. O economista Fernando Chagas explica que a estocagem de alimentos e isolamento social contribuíram para a alta de preços. Aumentou porque as pessoas estão em casa. Mesmo a pessoa que tem vale-refeição, vale-alimentação, ela por estar em casa, ela vai consumir mais. As pessoas estão trabalhando em casa, o home-off, o trabalho à distância, o trabalho remoto, elas estão trabalhando em casa. Trabalhando em casa, elas vão consumir mais no supermercado. Em vez de ir no restaurante fora, como normalmente o trabalhador faz, que trabalha no centro da cidade, ele vai no supermercado, ele vai na padaria, ele vai no impório. É a lei da economia. Toda vez que o consumo aumenta e a oferta diminui, aumenta naturalmente o preço. Enquanto isso, a nutricionista Karina Budi dá opções de substituição de alimentos para o consumidor economizar e garantir uma alimentação saudável para toda a família. Procurar granel, que às vezes sai muito mais em conta do que você comprar os pacotes. As carnes aumentaram. Tentar outros tipos de corte, para fazer uma sopa, aproveitar que está esfriando, ou até mesmo aproveitar para desintoxicar da carne vermelha. Então, fazer pratos mais à base de vegetais, folhas verdes escuras, abobrinha. Optar sempre pelos legumes e frutas da época, que habitualmente estão mais em conta, porque tem maior oferta. Daqui a um, dois, três meses, quando a situação melhorar, voltar um novo normal, vamos dizer assim, a tendência dos preços de alimentação caírem. Os preços de alimentação caindo, aí nós vamos ter uma redução muito grande na inflação. A inflação deve girar no fim do ano entre 1,5% e 2%. Vamos lá.